Morar em TAPES é muito bom. Ter sua empresa no bairro que mais cresce na cidade é melhor. Salas amplas com isolamento termoacústico e planejamento, tornam o Centro Comercial Pontal 200 a referência para novas empresas. Invista em TAPES. Conheça o empreendimento Avenida Dom Vicente Scherer, próximo ao fórum. Desde a sexta-feira, 22 de dezembro, os combustíveis receberam um novo reajuste no preço, com elevação acumulada em TAPES de aproximadamente R$ 14,00 para a gasolina, em relação ao mês de setembro de 2017. O preço do litro do diesel comum ficou em R$ 3,18. A gasolina comum está sendo vendida em média por R$ 4,29, a gasolina aditivada por R$ 4,34 e o etanol por R$ 3,68. A Petrobras adotou um novo formulário na política de ajuste de preços no dia 3 de julho. Pela nova metodologia anunciada, os reajustes acontecem com frequência, inclusive diariamente. Legenda Adriana Zanotto